Damas e Cavaleiros, existem três níveis de diálogo e eu vou te mostrar o que é que o filme Matrix e o filme Emoji tem em comum. Mas o que torna um diálogo bom? O que é que faz com que diretores como Scorsese, Tarantino, Aaron Sorkin, Ethan e Joel Cohen ganhem tantos prêmios, até mesmo Oscars, devido ao seu trabalho? O que é que torna realmente um diálogo memorável? Existe uma lei, uma regra que todos esses grandes escritores usam para conseguir desenvolver esses bons diálogos e eu vou revelar agora e por isso já capricha no like e também se inscreve. Vamos lá, existem três níveis de diálogo, é claro, fora o famoso diálogo de abertura, que é quando uma pessoa se cumprimenta com a outra, existem três níveis. O primeiro nível é o chamado diálogo de informação. Para você entender o que é o diálogo de informação, dá uma olhada nessa cena de Matrix. Agora veja essa cena horrível de Emoji. O que é que essas duas cenas têm em comum? Ambas têm diálogos informativos, quer dizer que não existe uma grande troca, é um personagem explicando algo da sua realidade. Seja o Morpheu explicando algo, seja os personagens ali do Emoji explicando algo, é quando você tem que explicar, porque senão o público não vai entender o funcionamento. Então, normalmente você explica para uma outra pessoa dentro do filme, para que dessa forma você consiga explicar para o público também. Quando isso é bem feito, é ótimo, não tem problema usar diálogo informativo. Só que grandes escritores falam que você deve passar o mais rápido possível de diálogo informativo para diálogo de segundo e terceiro nível, porque senão fica muito cansativo. Emoji, por exemplo, que é essa aberração, esse filme ridículo, ele só tem diálogo informativo, basicamente. Diálogo de segundo nível vai encontrar uns quatro durante esse filme, e diálogo de terceiro nível simplesmente não acontece. É muito assustador. Mas isso pode ser feito de forma boa ou ruim. E você tem um exemplo ruim também no filme Star Wars Episódio 1 Ameaça Fantasma, onde, entre os muitos erros desse filme, você tem constantes explicações sobre o funcionamento das coisas no mundo de Star Wars. Mas uma forma boa como também é feito é no filme O Rei Leão, quando Mufasa explica para Simba o funcionamento do ciclo da vida, uma cena tão memorável que as pessoas até mesmo decoram essa cena. Como rei, você deve entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais. Agora, o diálogo de segundo nível também é conhecido como diálogo de omissão. Quer dizer que nesse diálogo você entende, através de subtexto, que existe muito mais além daquilo que está sendo dito. E você pode fazer de duas formas. Pode ser um diálogo de omissão com relação àquilo que vai ser mostrado, ou seja, o espectador, o leitor, não sabe ainda o que está faltando, mas ele percebe que não tem um pedaço da informação e que isso é importante. É como se fosse uma arma de Chekhov. Já falei disso aqui no canal também. Ou você pode falar de algo que o leitor ou o espectador já sabe e ele preenche aquele espaço. Vamos exemplificar isso. No primeiro exemplo você tem essa cena de Inception. O Arthur está tentando convencer o Cobb de que não dá para fazer o plano de invadir muitos níveis de sonho, que isso é impossível, que nunca, jamais foi feito. E então o Cobb fala que ele já fez isso. Quando o Arthur pergunta com quem ele fez, não há resposta. E isso deixa um hiato. Essa ausência, essa omissão de informação te leva a questionar. Por que ele não falou? Com quem ele já fez isso? E essa informação vai ser útil no futuro. Então quando isso é revelado no futuro, isso lembra você. Isso dá um gatinho em você. Opa! Agora eu sei o que estava querendo dizer naquela hora. E isso dá satisfação para o leitor, para o espectador. A segunda forma de você fazer o diálogo de segundo nível é quando você já oculta algo que imediatamente de cara o espectador ou o leitor já consegue perceber. Talvez não em sua plenitude, mas já consegue perceber. Quer um bom exemplo? Você tem isso no filme Parasita, um filme incrível, onde você tem o Sr. Kim ali escondido debaixo do sofá e os donos da casa estão conversando falando sobre o cheiro dele. Dá uma olhada nessa cena. E aí, você tem que salir de novo? O que é o seu dia? O meu? É o seu dia. Eu não sei. Eu realmente? Você também sabe tudo? Eu não sei. Quejam-se em quando me pegaram a meia-nope. Eu não sei. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu sei, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. E essa informação do cheiro é muito importante porque antes no filme, logo no começo, o menino, filho do casal, já tinha reclamado que o cheiro do velho é igual ao cheiro da empregada. E você sabe que aqui o cheiro simboliza muito mais do que apenas o odor. Ele simboliza a diferença social, o cheiro de pobre, aquilo que o Caco Antibes falava. E o cheiro vai desempenhar um papel tão importante que você que já viu o filme, ele vai fazer com que aconteça o final do filme, aquele final tão absurdo do filme. Então, isso é um diálogo por omissão. Ele confia na sua inteligência de que você vai conseguir perceber as nuances, os detalhes. É claro, nem todo mundo consegue perceber. Por isso tem gente que assiste esse filme e não gosta, acha que é um filme bobo, um filme chato. Mas quem consegue perceber essas nuances fala, cara, genial, muito bom, muito bem feito, bem sutil, consegui captar. Agora, o terceiro nível de diálogo, ele é muito difícil de conseguir. Ele é o famoso diálogo de opostos, ou aquilo que eu chamo de diálogo não linear. Por que não linear? Porque uma pessoa tá falando de uma coisa, outra pessoa tá falando de algo ligeiramente diferente. Quer ver um exemplo? Dá uma olhada nessa cena de dia de treinamento. Então, então, foi um real quieto. Boa! Você nunca sabe, é o ponto. Então, vai. Então, foi um quieto. Nós estamos rodando no ano, eu estou dirigindo. Esse Acura, um bonito car, vem de fora da rua, todo o meio, em excesso. Eu liguei em excesso, hito o Wailer. O cara está dirigindo como eu estou invisível, por 10 metros, antes que ele pulou. O cara está dirigindo, então, eu vou testar e arraste, e eu vou belter ele em uma unidade, e Debbie está tossindo o seu carro. Ela me chamou para o carro e me mostrava um 38 e dois dois ferramentos, fevereiro e fevereiro. Não, não, não. Então, ela me chamou a supervisor, e eu estou procurando, e eu estou procurando, e eu encontrei 500 gramas de metha em a dash. Tirei que esse DUI é em bale para distribuição. Ele está no caminho para o seu ex-partner antes de trial. Boa! Com certeza? Ela está vendendo. Você está em bale. Você está prontamente. Isso é. É. Que você está answering com uma baiada por um ano. E a linda mais divertida, você pode conseguir Waveden que me dá para falar para dizer é que é um desvizador. Mas não acredito que você... Você acreditou essa peça, não? Lá é a tramaqueta. Você sabe que você acreditou essa peça. Você acreditou essa peça. BAM, Code X. Nessa cena o Jake, que é o policial em treinamento, ele tava contando de um Jim, que ele tava fazendo algo bom, em que ele conseguiu deter um crime, e o Harry está vendo aquilo lá e não tá nem aí, ele só tá interessado em outra coisa, ele não tá alinhado na mesma conversa. O que ele quer saber é, você pegou a sua companheira, você pegou a sua colega de trabalho e tal, é isso que ele tá. E logo depois ele já desvia a conversa pra um outro rumo falando, pega o dinheiro e paga. Ou seja, a conversa, ela vai pra caminhos diferentes. O Jake tava falando aqui, o Harry estava falando em todos os outros lugares, não estavam na mesma sintonia. Um outro exemplo perfeito é de um cara que eu admiro, tem alguns dos melhores roteiros já feitos, são do Aaron Sorkin, e no filme A Rede Social, ele consegue colocar isso com profundidade. Dá uma olhada nessa cena que fala sobre o processo que foi feito contra o Mark Zuckerberg na criação do Facebook. Olha só. Essa cena é bonita de ver, porque o personagem do Mark Zuckerberg, ele tá falando de algo completamente diferente do que as outras pessoas estão falando. E quando o cara pergunta se não tá prestando atenção, ele fala, não tô, tô nem aí pro que você tá falando, não me importo com você. E é isso que acontece às vezes na vida real. Nem todo mundo tá prestando atenção no que o outro tá falando. Às vezes responde uma coisa automática, aleatória, e a outra pessoa fica, o que ele tá falando? Tem nada a ver com o que eu tô falando. Isso soa natural. É claro que isso tem que ser bem feito. É claro que isso não pode ser feito o tempo todo. Uma trilogia que faz isso de forma perfeita, tem os melhores diálogos do cinema, é a trilogia antes do pôr do sol, antes do amanhecer e antes da meia-noite. São filmes maravilhosos, com roteiros muito bem feitos. É claro, além de Tarantino fazer isso muito bem, Scorsese e tantos outros. Se você quer aprofundar melhor o seu conhecimento sobre como criar histórias mais interessantes e como analisar e entender histórias de forma mais profunda, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que ele vai te ajudar.